E aí galera do YouTube beleza? Galera mais um gameplay aqui da série do Tomb Raider 2013 Galera a gente tinha parado aqui né, vocês que acompanham aí meu canal a gente tinha parado aqui E vamos pra parte 10, então nós paramos o 9 aqui, tô fazendo por parte Então a gente tinha parado aqui e vamos dar continuidade aqui Eu vou dar uma explorada aqui, que eu não explorei direito Vou ver se eu acho uns itens aqui, né? Vou dar uma explorada aqui no ambiente aqui Cara, de repente não tem nada aqui, mas é sempre bom a gente dar uma explorada Porque de repente acha algum item importante Que faz parte da coleção dela Então Vamos subir aqui, caraca tá meio escuro aqui Opa Vamos lá Sobe danada Ó Achei um item aqui Nada importante Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Cara Com certeza deve ter alguma coisa aqui Opa Caraca, pensei que eu tinha caído no Ali na ribanceira ali, cara Eu acho que eu tô Deixa eu ver aqui Bem Aperta aqui o Eu voltei, né? Eu tinha ido lá Voltei Então Só achei aquele item lá Não sei se tem mais alguma coisa lá Não sei Sinceramente Eu tenho que ir lá, galera Ó Mas aqui Ah, rapaz Por aqui não dá Será que dá pra me pular daqui? Bem, eu não vou arriscar não Vou Vou ver se Vou ver se eu consigo subir por aqui Então Calma aí Dá uma olhada aqui Não arriscar não Porque Cara, morrer à toa é foda Ó Acho que Ah, por aqui Isso Ó, acho que eu tenho que subir aqui, galera Num bagulho desses aqui É isso aí Tenho que esperar um vir aqui pra me subir Acho que esse aqui mesmo Subir nesse aqui ele dá a volta Isso Ele vai dar a volta aqui É É Aqui Só que demora pra caramba, meu Se tem alguma coisa aqui pra me pegar Dá uma olhada Com certeza vai ter inimigo pra caramba lá na frente Eu vou Tirar essa flecha aqui com fogo Ó lá Vamos puxar a animação Ó os caras lá Ah, tá de sacanagem Pegaram o cara, mano Toma, já fui Já ferrei um Vou parar de falar palavrão nos meus Gameplay Que eu recebi uma reclamação E pô Vou parar de tá falando palavrão Uma reclamação Uma Ih, rapaz Caralho Filho da puta Aí, ó Sem querer já falei palavrão Meu Deus Tem jeito não Nossa Pô, tem um cara lá em cima Nossa Bota a doze logo Vou ficar com a doze Esse cara Ó a carinha lá na frente De doze não dá pra pegar, não Explodir aqui Ó, esse carinha é chato, meu Ó lá ele Ó, explodir aqui esse tambo Tambo de gasolina aqui Pronto Opa Nossa senhora Ih, tá ali Safadinho Tá ali Nossa senhora Caramba, meu Eu tenho que eliminar logo esse aqui Deixa eu explodir aquele tambo ali Ver se Ele tá aqui atrás Ó lá Acho que eu dei um headshot nele Dá um headshot naquele carinha lá Ó Ó Isso aí Se ferrou Ó o outro cara lá de AK Nossa Minhas balas acabaram Deixa eu ver se pega fogo esse cara Acho que o cara vai Não vai pular não Caraca, mano Caraca, mano Que isso Pô Quase eu explodi o tambo aqui Ia todo mundo Pros ares Cara, o cara Tem um carinha lá Deixa eu dar um headshot nele Acabou a bala Acabou a bala Do AK E da pistola Ó Safado Cara Tô perdendo muito tempo aqui Com esses carinha aqui Deixa eu ver se a 12 alcança Ih Mosquei legal agora Mais um Se fodeu Vai, vai Atira, atira Isso Ah, não pegou não Nossa senhora Morri de bobeira agora Vou fazer o seguinte, mano Vou cair pra dentro Não vou ficar parado aqui não Que é foda Toma Vem Vem, filho da puta Aqui Mais um carinha aqui Vem Ó, outro aqui Ah Tá de brincadeira Vou subir aqui Opa Ah, meu Tá de sacanagem Não acredito que eu vou Que eu vou perder meu tempo Toidinho aqui Cara Vem, vem, filho da puta Ah Vem cá Toma Você vai morrer É É Tá de sacanagem velho, o cara tá mimacetando legal aqui, mano, caralho, filho da puta, que chato, mano, filho da puta, explodir essa parada aqui, olha lá, que safado, velho, olha o safadinho lá, vamos pegar esse safado e queimar ele, explode aí, filho da puta, só falta o cara do AK agora, vem safado, vem, vem me pegar, vem, vem, ii, rapaz, tá de AK, caralho, o safado tá de AK, mano, filho de uma mãe boa, tá de sacanagem, vamos acertar agora, toma, pô, tá de sacanagem agora, morrer aqui de novo, velho, cadê o safado, vem, toma, filho da puta, caralho, toma, se ful, se fluflu, ó o cara lá, safado, tá de sacanagem, não, cara, não, morrer aqui, carinha pra caralho aqui, ah, acho que agora já era, hein, caralho, coroa sinistra, hein, Droga, não deu pra fazer nada Véi, que merda, cara O coroa morreu Onde é que eu tenho que ir? Deixa eu ver aqui, aperta aqui Pô, perdi muito tempo aqui, cara Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra me pegar Cara, velho, perdi muito tempo aqui com esses caras Esses caras me Me sacanearam, velho Deixa eu ver se tem alguma coisa pra me Subir aqui Infelizmente vou ter que Ter que subir aqui mesmo Dar a volta Ah, tá de sacanagem Não acredito Ih, rapaz Bora, 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 bora Ih, eu parado, mano Opa Opa Bora, bora Opa Amigão tá ajudando ali Deu essa moral Opa 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 I'm so sorry Laura I'm so sorry No No Don't be sorry Don't be sorry Just make it count Just make it count We'll raise a glass We'll raise a glass We'll go to the end I'm going to try and get closer Can you cover me again Can you cover me again Sim, sim, eu tenho uma criação clara para entrar no balanço de balanço. Ok, ok. Eu perdi muito tempo ali, galera, eu vou ficar por aqui, vou fechar nesse acampamento aqui, o cara já parou de falar ali, então eu perdi muito tempo ali com aqueles carinha ali, não avancei quase nada aqui no game. Então, galera, eu vou ficar por aqui, se você gostou do meu vídeo, dê um like aí, um gostei, favorito, compartilha aí, acompanha meus gameplay aí, que vai ter muita coisa boa, galera, e também eu vou trazer outros conteúdos também, tem uns jogos aqui antigos, então é isso aí, galera. Valeu, eu vou ficar por aqui, até o próximo episódio do Tomb Raider 2013. Valeu, fui!